Fala aí, seu Zé Arturo, beleza? Bom, galera, trazendo um vídeo aqui pra vocês Mostrar aqui mais uma vez o Renegui de 2019 na versão PCD Com alguns acessórios que a gente mandou colocar, certo? Então, nesse vídeo, galera, eu vou mostrar pra vocês os acessórios E o valor que foi pago em cada acessório, certo? Então é isso aí, galera, vamos lá pro vídeo Bom, galera, começando aqui com as barras longitudinais da cor preta, certo? Mostrar ela inteira aqui pra vocês Junto com as travessas Projecar Tanto aqui na frente, certo? Tanto aqui atrás, ó Então é assim, galera Essa barra longitudinal é Mopar Custou R$1.000,00, é original, certo? E a travessa Projecar, R$200,00 Teve o custo de R$200,00 Vou mostrar aqui inteira pra vocês como que fica A barra junto com a travessa em cima do carro Certo, galera? Bom, galera, outro acessório que foi colocado no carro Batedor de porta Vou mostrar aqui mais de perto pra vocês, ó Original Mopar Certo? Ó Olha o detalhe As sete fendas da Jeep Coisa bonita Bom, galera Esse batedor de porta Teve o custo de R$140,00 Mopar original, certo? Olha a lateral do carro como fica com o batedor Renegade branco Ele combina muito bem Com alguns detalhes pretos, ó Ó como fica Certo? Vamos lá pro próximo acessório Bom, galera Outro acessório que foi colocado no carro Foram essas faixas aqui, ó Vocês podem ver Tem tanto aqui do lado direito Quanto no lado esquerdo Em algumas versões superiores A PCB Você pede como opcional na fábrica Isso vem pintado, certo? No nosso caso Foi usado adesivo Black Piano Certo, ó Ó como fica a lateral do carro Fica bem bonito Mais uma vez O Renegade branco Ele combina muito bem Com alguns detalhes pretos Ó como fica Bom Foi colocado essas faixas na lateral E Essa no capô Ó como fica essa no capô Fica bem diferente o carro Ó a frente do carro como fica Mais preto O carro fica mais robusto E mais imponente Certo? Bom Essas faixas na frente e na lateral Teve o custo de 200 reais O Renegade por completo Com as faixas O batedor de porta As barras longitudinais Fica bem legal o carro Certo, galera? Vamos lá pro próximo acessório Bom Próximo acessório Insufilme Antivandalismo Aqui pra vocês, ó Dificilmente você consegue ver A frente do carro Ainda mais a gente que mora em São Paulo, galera Perigoso pra caramba Então é sempre bom colocar insufilme O antivandalismo, então Tem uma segurança maior Certo? Esse insufilme Teve o custo de 400 reais Tá? Já instalado Tudo certinho Olha como fica Fica bem legal, né, galera? Certo? Então é isso aí Vamos lá pro próximo acessório Bom, galera Descendo aqui com vocês, ó Parafuso antifurto Certo? Isso tem instalado nas quatro rodas Vou mostrar aqui na parte de trás também, galera Pra vocês Pra vocês terem mais detalhes, ó Certo? Sempre bom também Como a gente mora em São Paulo É perigoso sim, galera Tem que colocar sim Parafuso antifurto Bom Esse kit Com quatro parafusos Teve o custo de 180 reais Certo, galera? É nas quatro rodas Tem quatro parafusos Uma em cada roda E pronto Segurança Hehe Bom, agora eu vou ali pra parte de trás Pra mostrar mais acessórios pra vocês Vamos lá Bom, galera Na parte de trás aqui, ó Vou mostrar pra vocês em detalhes O sensor embutido, ó Então é assim Fica dois Ficam dois Dois sensores aqui E Um nessa lateral E outro nessa daqui, ó Então, totalizando quatro sensores Os quatro são embutidos Você olhando aqui de longe Você nem percebe que Existe o sensor Bem perfeito O sensor Certo? Bom Esse sensor teve o custo de 400 reais Já instalado Bonitinho Certo, ó Vou mostrar mais uma vez em detalhes Aqui pra vocês De longe você nem percebe direito O sensor Então perfeito que fica Certo? É isso aí Vamos lá pro próximo acessório Bom, galera Aqui Próximo acessório que colocamos Foi a câmera de ré Que ela já vem Com a central multimídia Que eu já entro lá no carro Pra mostrar pra vocês A central que colocamos Certo? Então tá aqui, ó Câmera de ré Imperfeita De longe também Dependendo do ângulo Que você Olha o carro Você não percebe que tem Câmera de ré Certo? Vou mostrar aqui A traseira do carro pra vocês Lateral também, ó Isso aí, galera Vamos lá pra dentro do carro E mostrar pra vocês Bom, galera Voltando aqui Para o último Acessório Que foi colocado No Renegade PCD 2019 Central multimídia Central multimídia De 7 polegadas Certo? Android A marca dela É M1 Certo? Então, essa é a central Olha como ela Harmoniza com O interior do carro Vou ligar aqui Pra mostrar pra vocês Mostrar um pouquinho Aqui pra vocês Olha como ela Funciona Certo? Bem intuitiva Bonita Certo? Então, bom, galera Essa central multimídia Junto com a câmera de ré E Essa entrada USB Que vem junto Com a central também Aqui você pode Carregar o celular E Conectar ele Pra conectar com a central Certo? Teve o custo De R$2.400 Certo, galera? Essa centralzinha Que vocês estão vendo Junto com a câmera de ré E o USB Que fica lá embaixo Bem aqui Mais ou menos Você consegue ver USB Certo? Então, bom, galera Vou lá pra fora agora Dar o último panorama Do carro pra vocês E mostrar Alguns outros detalhes Desse Renegade PCD 2019 Certo? Vamos lá Bom, galera Tá aí o Renegade 2019 Versão PCD Com Alguns acessórios Que colocamos Certo? Dar um R$360 Aqui pra vocês Ó Como ele ficou Ficou bonito Com as faixas Com as barras Olha como ele ficou Ó Mostrar a parte Frontal aqui pra vocês Aí Bom, se vocês perceberam Também, galera Olha aqui Para barro Tanto na parte Da frente Tanto na parte De trás do carro Certo? Olha como ele Ele dá uma diferença Esse para barro Olha como o carro Fica Olhando aqui Um pouco mais de baixo Ó A visão que vocês Teriam aí Esse é o para barro Certo? R$150 Esse para barro Tem um kit com quatro Então é colocado Em cada caixa de roda Do carro Certo? Então É isso aí, galera Bom Renegade 2019 Na versão PCD Com Alguns acessórios Que colocamos Alguns acessórios Projecar Mopar Certo? Centralzinha M1 Certo? Então, galera É isso aí Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Certo? Se vocês gostaram Deixa o gostei Que é bem importante E galera Pode deixar os comentários aí Deixando a opinião De vocês sobre o carro E galera Deixa aí nos comentários O que vocês acham Desses acessórios Você acha que ficou Faltando alguma coisa Ou que poderia Colocar mais alguma coisa Ou que tem algo A mais no carro Pode deixar o comentário De vocês Que a gente vai ler tudo Certo? É isso aí, galera Falou, seus Arturo